Olá gente de Deus, essa é a forma como nosso bispo todas as manhãs tem chegado ao nosso lar com a palavra de vida e hoje eu tenho a alegria de poder estar aqui compartilhando com os irmãos uma meditação, mas antes eu queria só deixar algo claro aqui, o bispo Rubem não está doente, o bispo Rubem está com o resfriado, está um pouco rouco, nós vimos isso na mensagem de domingo dele, mas fiquem tranquilos, logo ele estará aqui de volta com essas mensagens tão modificantes para a nossa vida todos os dias pela manhã com a palavra de vida, mas hoje eu quero compartilhar com os irmãos também algo que Deus tem ministrado muito ao meu coração, vai servir muito para os nossos dias, esses dias de muitas incertezas, de muitos medos, de algumas coisas que a gente às vezes não sabe lidar, mas a palavra de Deus ela é o alimento que nós temos para nos fortalecer nesses dias, então eu quero convidar os irmãos a um texto bíblico muito conhecido em Lucas capítulo 7 do versículo 1 até o versículo 10, eu quero compartilhar essa leitura com os irmãos, se você tiver uma bíblia acompanha aí onde você estiver, diz o seguinte, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum e o servo de um centurião, a quem este muito estimava estava doente, quase a morte, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus pedindo-lhe que viesse curar seu servo, esses chegando-se a Jesus com instância lhe suplicaram, dizendo, ele é digno que faças isso, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou uma sinagoga, então Jesus foi com eles, que palavra maravilhosa, e já perto da casa o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes que eu não sou digno que entres na minha casa, por isso eu mesmo não me julgo digno de ter contigo, porém, porém manda uma palavra, manda uma palavra e com essa palavra o meu rapaz será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e outro vem, ele vem, e a meu servo faz isso, e ele o faz. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele e voltando-se para o povo que o acompanhava disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta, e voltando para casa, os que foram enviados, encontrado, curado, o servo do centurião. Meus irmãos, o tema que eu quero deixar hoje nessa palavra de vida da manhã é compaixão. Compaixão é a tônica do capítulo 7, se você puder observar com todo carinho na sua casa, nós vamos ver que o capítulo 7, ele tem diversos personagens, com diversas situações diferentes, em que Jesus nos trata com a mesma compaixão oferecida a outro. Então a tônica do capítulo 7, que é um exercício para a piedade cristã, é compaixão, essa graça maravilhosa de Deus que nos oferece por meio desses textos maravilhosos. E como é que a gente vai ver Jesus exercendo esta autoridade dele, esta compaixão dele? Nós vamos ver isso com quatro pessoas, com quatro situações distintas. A primeira delas nós acabamos de ler, que é um servo de um centurião que estava doente, e este homem, como ele tinha um desejo de ajudá-lo, ele vai em busca de Cristo, em busca de Jesus, da informação que ele tem, e vai até este homem chamado Jesus para curar o seu servo, que estava doente. E Jesus exerce compaixão a uma autoridade, que tinha uma situação difícil na sua vida, que era um servo dele que estava doente. Então hoje nós temos visto que essa doença que hoje assola a humanidade, ela não tem escolhido pobre, ela não tem escolhido rico, ela não tem escolhido pessoas de classe média ou alta ou altíssima, não, são todos, todos nós. Então aqui nós vemos que a autoridade que estava sobre aquele homem não imunizou, não impediu de ter alguém próximo a ele, buscando, querendo uma cura, precisando de algo, e este homem vai recorrer exatamente a Jesus. Nosso socorro, irmãos, está em Cristo. Nós devemos recorrer somente a ele, porque ele tem a palavra para a nossa vida, ele tem a palavra de vida, ele tem a palavra de restauração. Mas nós vemos também a compaixão de Jesus, aqui nesse texto, nessa narrativa, aqui em todo o capítulo 7, com uma mãe, uma mãe que estava ali sepultando o seu filho. Diz o texto lá no capítulo 7, a partir do versículo 11, que Jesus estava ali entrando na cidade, quando ouvi ali um cortejo, um enterro ali, e ele foi aquela mulher. E a palavra do Senhor diz aqui, o texto diz, no versículo 13, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. É ele quem toma a iniciativa de ir àquela mulher, é ele que trouxe para aquela mulher uma palavra de consolo, dizendo, não chores, foi ele que promoveu o milagre na vida daquela mulher e foi ele que restituiu a alegria daquela mulher em face da sua tristeza, da morte do seu filho. Meus irmãos, diante da doença, ele é Senhor, diante da morte, ele é Senhor, confie nisso. E ele mostra que ele restituiu a alegria daquela mulher. Diz o texto, no versículo 15, sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Diz o texto ainda aí, Jesus restituiu ou o restituiu a sua mãe. Coisa maravilhosa, irmãos. A compaixão de Cristo diante da doença e diante da morte, mas também diante da dúvida. Nós temos aqui um outro personagem que é João Batista. João Batista estava com dúvida e trouxe a informação, a pergunta, melhor dizendo, a Jesus, será que é este o que nós esperávamos ou devemos esperar outro? Nesses dias de muitas dúvidas, a palavra que Jesus mandou a João Batista, endereçou a João Batista, é muito confortadora para ele, no texto, mas principalmente para nós nos dias de hoje. Diz o texto, quando os homens chegaram junto dele e disseram, João Batista enviou-nos para perguntar, és tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? Olha que mensagem consoladora. Na mesma hora, Jesus curou muitas moléstias e flagelos de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu, ide e anunciai a João o que vistes e o que ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anunciai-lhes o evangelho do reino. Meus irmãos, diante da dúvida, ele é o Deus que nos traz conforto, que nos traz segurança. Ele diz, eu sou aquele que faço esses milagres e ele pode fazer esses milagres até nos dias de hoje, irmãos. E por fim, a compaixão dele também é vista aqui, não só com o centurião, com a viúva, com o profeto, mas com uma pecadora. Essa pecadora que estava em busca de uma vida transformada, de uma vida nova, de uma vida de perdão, vai até Jesus, dobra os seus joelhos, pede perdão, ela chora diante de Cristo e Jesus a perdoa. Essa é a compaixão, irmãos, que eu quero dizer para os irmãos hoje que ele tem por nós, diante da doença, diante da morte, diante das dúvidas que norteiam os nossos dias e diante até mesmo de pessoas que estão precisando voltar a sua vida para Cristo. Ele é um Deus compassivo, ele se importa com você, ele se importa comigo e eu quero finalizar exatamente assim. Ele se importa quando a doença chega e nos traz medo, ele se importa quando a morte física ou sentimental nos fazem chorar, ele se importa quando perdemos a esperança que vem nos consolar e nos confortar e nos confortar e ele se importa quando o mais vil dos pecadores se aproxima dele para pedir perdão. Que nesta manhã, com esta palavra, você tenha ânimo, força e fé. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente, meu irmão. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente, meu irmão. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente, meu irmão.